A pandemia e isolamento social para deter a Covid-19 trouxe mudanças significativas no bem-estar psicológico, mas também afetaram imensamente os hábitos da população. E quando se trata de beleza, isso não foi diferente. Algumas causas para isso ter ocorrido são bastante claras, como estresse elevado, sono insuficiente, falta de contato com a natureza, diminuição das relações sociais e, com certeza, uma das que mais escutamos como profissionais de saúde foram as escolhas hedônicas e não racionais por alimentos altamente palatáveis de baixa densidade nutricional. Os brasileiros engordaram, ou seja, ganharam gordura corporal mais do que emagreceram nessa pandemia. Alguns se queixam de baixa libido, outros dizem estar mais estressados, ansiosos, relatam passar noites sem dormir e acordam exaustos e sem energia. E vou além. Quantas pessoas relatam fadiga? Piora cognitiva? Alterações digestivas? Infelizmente, grande parte da população se identifica com estes mesmos sintomas que relatei. E muitas vezes, os sinais e sintomas internos repercutem de maneira externa, refletindo no cabelo, unhas e pele. E o declínio da beleza, de alguma forma, favorece sentimentos de insatisfação com a própria aparência e, consequentemente, de baixa autoestima. Uma pele bonita caminha junto com a saúde interna. Sabe como? Aquela unha forte, que não quebra facilmente, pode refletir uma boa nutrição. A ausência da queda de cabelo pode nos dizer que há uma harmonia de micro e macronutrientes em nosso organismo, que possibilita o crescimento adequado do fio, dificulta sua quebra e diminui a queda diária dos fios de cabelo. Podemos considerar o estresse, a insônia e o sedentarismo como as principais causas que levam à queda capilar, unhas fracas e quebradiças, além de deixar a pele flácida e pouco hidratada. Diante disso, é importante entendermos como algumas vitaminas e minerais exercem um papel fundamental quando se trata de integridade e beleza da pele, do cabelo e das unhas. Vamos começar por um mineral essencial, o selênio. Ele participa da nossa defesa antioxidante, neutralizando radicais livres. Isso porque o selênio é cofator de uma das principais enzimas antioxidantes que temos em nosso organismo, a glutationa peroxidase. Veja que interessante, a baixa atividade dessa enzima pode favorecer o aparecimento precoce de cabelos brancos, pois é, justamente a glutationa peroxidase que evita o acúmulo de um radical livre no folículo piloso. Ou seja, uma forma de prevenir os fios brancos pode ser a adequação desse nutriente. Agora vamos a uma outra vitamina que é essencial no quesito beleza, a niacina, mais conhecida como vitamina B3. É uma das principais vitaminas, se não a principal, envolvida no metabolismo energético. Para que possamos produzir energia na forma de ATP? Essa forma de ATP é a nossa moeda de energia. A niacina, ela é essencial. Sem ATP, não há crescimento do folículo piloso, nem reparação da pele, muito menos um crescimento adequado das unhas. Além disso, a vitamina B3 também participa da nossa resposta antioxidante. Lembra que eu disse que o selênio é cofator da enzima glutationa peroxidase? Pois é. Quando a glutationa combate os radicais livres, ela muda sua conformação e precisa ser regenerada. E é justamente aí que entra a niacina, na regeneração da glutationa, a principal molécula antioxidante no organismo. E quando falamos em antioxidante, uma das vitaminas mais citadas na literatura científica com essa ação, a vitamina E, que protege a pele da radiação ultravioleta, evitando dano celular, além de auxiliar na prevenção do aparecimento de manchas na pele. E podemos afirmar, nutrição é sinergia. Assim como a vitamina B3 e o selênio atuam em conjunto, a vitamina E também depende da vitamina C. Isso porque quando a vitamina E atua como um antioxidante, ela também precisa ser regenerada. E sabe quem a regenera? A vitamina C. Só que a vitamina C não tem apenas essa ação de regenerar a vitamina E. Ela também é essencial na síntese do colágeno. Sem vitamina C, não ocorre a formação do colágeno. E sem colágeno, o cabelo cai, a unha quebra, não se renova e a pele fica flácida, sem vitalidade, seca e com rugas. E para finalizar, sem dúvida, as vitaminas do complexo B são vitais. Além da vitamina B3, as vitaminas B1, B2 e B5 também são importantes no metabolismo energético. Já a vitamina B6 ganha destaque na participação da síntese dos neurotransmissores relacionados ao relaxamento e redução do estresse. Além de ser importante na síntese proteica. E entende-se síntese proteica como saúde do cabelo, pele e unhas. E ainda, as vitaminas B9 e B12 são peças-chave na produção do DNA e na manutenção de bons níveis de homocisteína. Mas, Alê, qual a relação de homocisteína e beleza? Vamos lá! A deficiência das vitaminas B6, B9 e B12 podem elevar a homocisteína. E uma homocisteína alta impede a formação de colágeno prejudicando não só a saúde da pele, cabelo e unha, mas também a saúde dos vasos sanguíneos. Um prejuízo na saúde endotelial impacta negativamente o fluxo sanguíneo e a oferta de nutrientes e oxigênio para os folículos capilares, para a pele e unhas. Ou seja, a deficiência na oferta desses nutrientes impacta na saúde e beleza desses tecidos. E não menos importante, uma outra causa de queda capilar é a anemia. Quando temos uma baixa produção de hemoglobina, seja por falta de ferro, vitamina B9, B12 ou outros nutrientes, há um prejuízo na oxigenação dos tecidos, favorecendo a queda capilar. Na anemia, as unhas também ficam frágeis, quebradiças e sem cor. Já a pele fica completamente pálida e sem vida. Além dos micro nutrientes, os aminoácidos atuam como blocos específicos para a construção de cabelos, de pele e das unhas. E o colágeno rico em aminoácidos auxilia também nesse sentido. Enquanto o colágeno tipo 1 está mais presente no cabelo, na unha e pele, o colágeno tipo 2 é mais voltado para as articulações. E olha só, uma revisão sistemática e meta-análise que avaliaram a suplementação oral com colágeno hidrolisado como uma intervenção mostrou que os peptídeos de colágeno foram eficientes na melhora da hidratação da pele, elasticidade e rugas. Com base nos resultados, a ingestão de colágeno hidrolisado por 90 dias é eficaz na redução do envelhecimento cutâneo, pois reduz o aparecimento de rugas, melhora a elasticidade e hidratação da pele. Vale ainda ressaltar que para que o nosso próprio organismo produza colágeno, necessitamos de ferro, silício, vitamina C, vitamina B6, magnésio, zinco, cobre e manganês, que são também cofatores enzimáticos para a produção de colágeno. E você pode encontrar todos esses nutrientes no Colagen Protein, no Beauty Care e também no Colagen Flex Beauty. Basta acessar o nosso site www.puravida.com.br Venha conhecer e experimentar todos os suplementos que podem auxiliar na manutenção da beleza da pele, da unha e dos cabelos.